Hã? Vamos assistir agora a um momento de coisinha. Burro, mas comece devagar. A direção é mais importante que a velocidade. Irmãos, desculpe, mas comece devagar, não desculpe. Quando sair, procuro andar para o outro lado da rua. Depois, muda o caminho. Arro para outra rua, observa em calmamento os lugares para não contemplar. Toma outros autocados. Depois, tem-me mudado o estilo de roupa. Deve os seus chapados velhos. E procuro andar descalços durante alguns dias. Siga-me a tarde inteira, para passear e começar a praia, ocupar alguns fatos de passarinhos. Veja o número das preventivas. Abre e feche as gavetas, com o número de esquerda. Durma do outro lado da cama Depois, procure dormir em outras camas Leia novos jornais Compre novos livros E assista a outros programas de ADM Não faça d'âmbito O objetivo de vida Há uma novidade, durma mais tarde Durma mais cedo Apenas uma palavra por dia, um outro alívio Com risa a postura Veja comidas e prenda-se Coma um pouco de lemos Novos temperos, novas cores, novos sabores Tente um novo dia, um novo lado Um novo médico, um novo jeito Um novo sabor, um novo amor A nova vida Tente, busque novos amigos, tente novos amores Faça várias relações Almoça com outros locais, vários restaurantes Compre fome na tua padaria Almoça mais cedo, trate mais tarde Escolha um mercado Outra marca de sabonete Outro grano dental, dão um banho Em novos horários Ou de canetas de outras cores Vá passear por outros lugares Há muito cada vez mais Mós diferentes Aplausos 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 Aplausos